E moradores dos bairros Riachuelo, na Zona Norte, também do Flamengo, aqui na Zona Sul, reclamam do aumento da violência nessas regiões. São assaltos a pedestres, a motoristas e tudo registrado por câmeras de segurança. Riachuelo, Zona Norte da cidade, 9h30 da noite. Algumas pessoas estão sentadas em frente a um bar. Uma cena corriqueira, mas a tranquilidade acaba em questão de segundos, quando dois bandidos chegam numa moto. Um deles rende os frequentadores do local e começa a roubar os celulares. O comparsa também ajuda a fazer a limpa. Toda a ação dura menos de um minuto. Eles levaram uns sete celulares das pessoas e uma senhora levou a bolsa com os documentos e dinheiro que estava dentro da bolsa. Os flagrantes da violência no bairro se multiplicam. Nesse outro vídeo, as vítimas são dois pedestres, entre eles um idoso. Às quatro e meia da tarde, pelo menos quatro bandidos levam os celulares das vítimas em um carro que estava estacionado. Os assaltos não têm hora para acontecer. Esta outra câmera de segurança gravou o momento em que bandidos rendem os ocupantes desse carro. Eles obrigam as pessoas a descerem do veículo e fogem fazendo mais uma vítima. E quando os moradores não sofrem com os assaltos, eles têm que conviver com os furtos. Até mesmo fora de casa, roubaram o hidrômetro de casa, roubaram tudo. Então aqui realmente precisa muito de uma segurança urgente. Não tem policiamento. O que você mais vê é motoqueiro assaltando condutores de veículo, tirando celular, esse tipo de coisa. Dados do Instituto de Segurança Pública mostram que o número de roubos de rua aumentou, se compararmos janeiro deste ano com o mesmo período de 2023. E os casos não se concentram somente na zona norte, não. Olha essa cena no Flamengo, zona sul do Rio. A vítima estava com o carro estacionado quando é surpreendida por quatro criminosos. Pelo menos dois deles estavam armados. Eles mandam o motorista sair, tentam dar partida no veículo, mas não conseguem. E obrigam a vítima a assumir a direção de novo e manobrar. Depois fogem, levando o carro.